olá tudo bem espero que sim neste vídeo rápido eu tenho um recado importante para você que deseja saber mais informações deste método então fica até o final deste vídeo que tem um alerta importante para você mas antes eu queria que você deixasse um like nesse vídeo e se for possível comente aonde conheceu esse método se foi no facebook ou outra rede social por aí o alerta que tenho para te fazer é que devido ao grande sucesso deste método muitas pessoas maliciosas estão falsificando esse método e vendendo pirata então tome muito cuidado não compre em qualquer lugar tem muita gente comprando esse conteúdo em sites como o mercado livre e o lx e caindo em gol e se está dando muito mal todo mundo sabe que o pirata além de não receber o conteúdo com garantia pode correr risco de nem receber o conteúdo original com todos os bônus então tome muito cuidado e para você não correr o risco de comprar o produto forçado vou deixar aqui embaixo o site oficial deste conteúdo para você comprar um método completo e original então clique aqui no site aqui embaixo na descrição ou no primeiro comentário que você será direcionado direto para o site do produtor e vai comprar o conteúdo original e completo beleza eu fiz esse vídeo para te ajudar e te deixar esse alerta para você então é isso valeu um abraço e fique com deus o o o o